Ainda muito preconceito com a sexualidade da mulher madura, pós-menopausa, conta isso aí, bebê. Conta total. A menopausa, menopausa, aqui na nossa sociedade, que não aceita a mulher envelhecer, significa fim de linha. Então você tem, por quê? É um ciclo que você entra que você deixa de menstruar. É um marco na vida da mulher. Só que isso não significa a falta de desejo, a falta da sexualidade. Você, imagina, eu me apaixonei há 50 anos. Me apaixonei. Nunca transei tanto, amor, com 50 anos. Então, assim, a gente tem que quebrar esses preconceitos. A gente tem que falar, como a gente está falando aqui agora. Agora, o que acontece também muito? Muitas mulheres chegam na menopausa já com casamentos muito arrastados, casamentos em crise, os filhos indo embora de casa, maridos com outras mulheres na rua. Então isso tudo afeta também a sexualidade e o tesão. Eu entrei na menopausa me apaixonando, então é diferente. E a Cacau Protássio esteve aqui e ela falou sobre isso, né? De cuidar, porque ela falou, se a bichinha morre mesmo, mas a gente vai lá e bota... Claro, amor, peraí. Tem vibrador, tem gel, vai usar o gel. E ela falou... Não tem erro, amor, não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. E a gente vai pra frente. Ô, Carol, você acha que a menopausa pode influenciar na sexualidade da mulher? Não só pode como vai. A questão é que a menopausa não é uma vilã. Ela é o marco da vida biológica de todas as pessoas com útero e mulheres. Como assim, um não é uma vilã? Porque... 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 Exato, justamente porque... Veja, Jojo, nós somos as únicas fêmeas do universo animal, mamífero, que o sexo não está conectado com a reprodução. A gente transa por prazer, a gente não transa pra gerar crianças. Então, a sociedade, ela machista, ela coloca que a mulher é útil enquanto reproduz. Quando ela para de reproduzir, ela perde a função. Só que a gente tem um plus a mais, que a gente não veio no mundo só pra reproduzir, a gente no mundo pra sentir prazer. E a mulher na menopausa precisa integrar um novo corpo que não é reprodutivo, mas que é absolutamente prazeroso. Por isso que muitas mulheres na menopausa sentem mais prazer, porque agora ela não tem mais nenhuma preocupação se vai ficar grávida ou não. Ela fala, nossa, está acontecendo um negócio diferente, eu estou tão mais solta, tão mais leve. Até concentra numa relação, já não tem mais a questão de ter filho, de nada. É só o prazer. Só. É só o prazer. Então, olha que legal. Só que o que você falou é muito perfeito, é exatamente isso. Eu tenho 54 anos, eu passei por isso, estou passando por isso, e é exatamente isso. É o preconceito em cima da sexualidade da mulher mais velha, porque é isso. Acham que a mulher é só pra reproduzir. É. É a sociedade machista que a gente vive. E por isso a menopausa é tão maravilhosa. Porque ela é uma autorização biológica pra sentir prazer sem reproduzir. E tem aquele termo que o povo fica usando de... Ah, panela velha que faz comida boa, eu odeio. Muito bom. Eu odeio esse termo. Odeio. O que é panela velha? O que que é? Velha em relação ao quê? É, velha em relação ao quê, amor? A gente faz comida boa assim. Você parou pra pensar que nós temos um órgão que é só para o prazer, que é o clitóris? Hoje não tem, amor. A gente tem um só para o prazer. E também tem um recalque masculino aí. O recalque é o fato de a vulva, o clítoris, não ter envelhecimento como pênis. A gente se lubrifica com tesão até 60, 70, 80 anos. Muito diferente de um corpo. Um corpo com pênis tem ereção natural? Tem, mas com muito mais dificuldade. Amor, com ajudinha, tá? Eu quero ver, amor. Eu quero ver o que tem ajudinha. Então, a menopausa, ela é maravilhosa. Você quer saber da história? A tia de uma pessoa bem próxima a mim, 80 anos, pagou um cara mais jovem lá pra dar uma picada nela, em vibrador, aquela coisa toda. Aí ela comprou aqueles pau de grudar na parede pra ficar metendo no banheiro, né? Caiu, quebrou a bacia.